Dá-se, Espírito! Vai, meu bebê! Um bebê, Espírito! ABC do Juanito ABC, DFG H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X, Y, Z Esse é o ABC Como é bom cantar com você A é de abacaxi B é de banana C é de kaki M é de maçã Manga e melancia A vida com frutas É uma alegria Viu como é fácil de aprender Agora vamos ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Viu como é fácil de aprender Como é bom cantar com você A letra A é de alface A letra A é de alface B é de brócolis B é de tomate Esses são os vegetais Carlos diz Eles são demais Viu como é fácil de aprender Como é bom cantar com você E, B, C, T, U, 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 T. U, T, 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 U